CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 41. A administração tributária poderá realizar, a qualquer tempo, as alterações das informações cadastrais que tomar conhecimento, independentemente da comunicação de alteração pelo contribuinte ou responsável. Artigo 42. Fica autorizado o Poder Executivo a realizar o lançamento da TLTVF a partir do exercício seguinte da publicação desta Lei, com base nos critérios de cálculo descritos nos anexos 1º a 4 desta Lei, utilizando as informações cadastrais atualmente existentes no Cadastro Imobiliário Municipal, independentemente da realização do recadastramento dos contribuintes. Artigo 43. A administração tributária fica autorizada a promover o lançamento da TLTVF 2019, na falta de recadastramento ou na ocorrência da situação disposta no Artigo 37, mediante adoção dos seguintes parâmetros de cálculo disposta no anexo 1º desta Lei. Inciso 1º. Maior tipo de atividade constante da licença ou do cadastro de atividades do contribuinte, é Inciso 2º. Área total do imóvel onde está cadastrado o estabelecimento, unidades de produção ou auxiliares. Parágrafo único. Na ausência do parâmetro cadastral disposto no inciso 2 deste artigo, deverá ser adotado para lançamento da TLTVF 2019 o menor intervalo de área disposto no anexo 1º desta Lei. Artigo 44. Esta lei será regulamentada por ato do Chefe do Poder Executivo. Artigo 45. Para o exercício de 2019, considerar-se-á, ocorrido o fato gerador da TLTVF 90 dias após a publicação desta Lei. Artigo 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos tributários após cumprimento do prazo de atendimento das anterioridades geral e nonagesimal estabelecido na Constituição Federal. artigo 48.ựa 49. Aplausos Levantado D neutralizaстрate dezeniasa Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto